Paulinho! Mãe! Para! Eu já falei pra você bater na porta antes de entrar. Que que é isso, Paulinho? Você não me respeita, não, moleque? Quantas vezes eu já te falei que eu não quero um menino estranho aqui dentro de casa? Ah, pode ficar tranquila que essa não é estranha, não. Oi, Alice. Leona? Que que é isso? Que que é isso? Vocês nem se conhecem. Mãe, claro que a gente se conhece, foi você que apresentou. Ah, então é assim. Encontrou, deu oi e transou. Que mundo é esse? Eu quero saber onde eu tava quando esse mundo mudou. No Japão. Cala a boca. Leona, se veste, por favor, levanta daí. Tá surda, querida? Não. Tô presa. Essa algema é minha. Não, não, não é pra forçar, não é assim. Ô, Paulinho, como é que abre? É, ô, mãe, como é que abre? Não, não é pra forçar, 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 não é pra